Olá, viva! Hoje vamos falar um pouco de género, palavras masculinas, palavras femininas. Eu vou te dar algumas dicas, vou partilhar alguns truques para ser mais fácil para ti adivinhar se uma palavra é masculina ou feminina. Ok, eu sei que existe este padrão básico, palavras que terminam com a vogal O são masculinas, como o banco, o banco, palavras que terminam com A são femininas, mesa, mesa, mas primeiro existem exceções, por exemplo, tribo, a tribo, ou dia, o dia, e depois existem muitas palavras que terminam com E, por exemplo, ou palavras que terminam com uma consoante. Mas antes de avançar no nosso tema, quero dar-te as boas-vindas a ti, caso seja a primeira vez que estás neste canal, muito bem-vindo, eu sou o Pedro, estou aqui para te ajudar, adivinha com o quê? Claro, com o teu português. Se ainda não o fizeste, subscreve o canal para não perderes futuros vídeos, estas relíquias. Então, como eu já já referi existe este padrão básico do português, palavras que terminam com O são masculinas, normalmente, palavras que terminam com a letra A são, em princípio, femininas, mas existem exceções principalmente com as palavras terminadas em A. Temos o cinema, temos o clima, temos o planeta, temos o mapa, enfim, temos várias palavras, mas se tu tiveres atento, podes identificar alguns sufixos que vão além do A. Vamos já ver quais são. Sufixo é aquela parte da palavra que aparece no final e sufixo está em oposição ao prefixo, que é aquela parte da palavra que aparece no início. Por exemplo, temos o sufixo grama. Palavras que terminam em grama são também masculinas. A começar pelo grama, a unidade de peso, programa, diagrama, telegrama, pictograma, etc. Depois temos também aquelas palavras que terminam em ema ou ooma. Cinema, tema, diploma, aroma. Todas estas palavras são também masculinas. O cinema, o tema, o diploma, o aroma. E, finalmente, aquelas palavras que terminam com A, o chá com o acento agudo nesse A. São, em princípio, masculinas também. Por exemplo, temos o chá, o sofá, Canadá, o Canadá. Ok, vamos agora ver palavras que terminam com a vogal E. Como é? Temos algum padrão que nos pode ajudar? Sim, temos o sufixo da-de e há muitas palavras que terminam em da-de. Normalmente, as palavras que terminam com este sufixo da-de são femininas. qualidade, 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 idade, a idade, mentalidade, a mentalidade, etc. Há muitas palavras que terminam em da-de. Antes de passarmos ao próximo grupo, deixa-me só dizer-te que quando tu não tens a certeza se uma palavra é feminina ou masculina, podes sempre adivinhar. Tens 50% de probabilidades de acertar. Não é mau. Mas tenta estar atento àquelas palavras que vêm imediatamente antes do substantivo. Podem ser artigos, podem ser demonstrativos, possessivos. Essas palavras dizem-te com 100% de certeza se a palavra é masculina ou feminina. Por exemplo, a palavra portátil. Portátil. Imagina que tu não sabes se esta palavra é masculina ou feminina. Se estás a ler um texto e portátil está nesse texto, talvez antes da palavra portátil tu vais ver um este ou o ou meu e estes determinantes são todos portátil masculinos. Portanto, eles estão-te a dizer que portátil é uma palavra masculina. E aí tu tens a certeza que é esse o caso. Ok, portátil é uma palavra masculina. Olha, e like? Achas que é uma palavra masculina ou feminina? Eu vou-te dar uma ajuda. Não te esqueças de me dar o... 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 like. Próximo grupo, palavras que terminam com aquele ditongo nasal. Ãão. Isto são tão típico do português. Então é assim. Muitas dessas palavras, se forem conceitos concretos, são masculinas. Por exemplo, o coração, o pão, o peão. Mas quando estamos a falar de conceitos abstratos, aí quase certeza vão ser palavras femininas. Existem centenas de palavras terminadas em Ãão, que se referem a conceitos mais abstratos, como paixão, intenção, proliferação, ambição, etc, etc. Quase todas elas são femininas. E já que estamos numa onda feminina, aproveito para introduzir o próximo grupo, grupo, que também são palavras femininas. Palavras terminadas com o sufixo G-E-M. GEM. Por exemplo, temos viagem, temos margem, paisagem, coragem. Todas estas palavras são femininas. Vamos acabar com algumas palavras masculinas. Se bem que eu estou farto do género masculino, pá, o mundo está cheio de testosterona. Está coisa a mais. Normalmente. Normalmente, palavras que terminam em L são masculinas. Normalmente. Há exceções. O papel, o anel, o cartel, o anzol, etc. E finalmente, palavras que terminam com a letra R, frequentemente são masculinas. O lugar, o colar, o prazer, o lazer e por aí adiante. Eu tenho um desafio para ti e o desafio é encontrares exceções às regras ou princípios que eu mencionei. Por exemplo, palavras terminadas em R ou L que são femininas. Se encontrar, escreve nos comentários. Desejo-te a continuação de uma boa semana. Fica bem, relaxa, diverte-te. Vemo-nos no próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri